Música Vamos ver quem é o chefão Deve ser um gorilão Vixi, podia ter feito Uou Uou Não Vixi 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 Nossa, como é que enfrenta esse bicho Nossa Nossa Vixi 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 Share Wixi Boss A dica Fica nas folhinhas Eu não vi Não Ae! É agora! Cuidado! Cuidado! Vamos lá! Quase! É agora! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Você pode estar faltando um pouquinho! Tá faltando um pouquinho! Sai! Sai, 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 sai. Falta mais um ataque. Se protege do coco. Se protege do coco. Cuidado, sai daí. Ele tá vindo, sai. Não. Ai. Sai daí. Ai, não. Vai lá, agora é o ataque dele. Sai daí. Ele tá vindo. Agora. Vamos lá. Pra acabar, hein. Vamos lá, agora, 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 agora. Ih. Foi por pouco. Ixi, ele rachou a árvore. Olha isso. Vamos ver o que que nos aguarda na terceira fase. Mas antes, eu vou comprar umas poções, porque, né, aprendeu uma técnica nova, de repente. Mas tá aí. Mas tá aí. Não sei se eu pego um coração a mais. Vamos lá. Técnica nova. Você aprendeu a lição com inteligência. Agora, pode dar dois golpes em sequência. Um. Ah. Muito melhor, pô. Show. Mil moedas. Eu aprendo mais uma técnica. Só que eu só tenho 300, então vai ficar pra próxima. E vamos para o terceiro ato. Terceiro ato, não. Terceira fase. Primeiro ato da terceira fase. Primeiro ato da terceira fase.